O Ministério Público aqui de Santa Catarina vai investigar a prefeita de Canoinhas que jogou livros no lixo. Juliana Maciel postou um vídeo na internet dizendo que os exemplares pertenciam a um programa ligado ao governo federal. A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República disse que o projeto não é do governo federal e que não enviou as obras ao município. A reportagem é do Marcio Falcão. Vamos ver. Os livros jogados no lixo pertencem ao Mundoteca, um projeto de uma produtora que faz a doação de uma biblioteca comunitária para algumas cidades. Atualmente, seis bibliotecas estão instaladas em quatro estados. Em Santa Catarina, são três. Uma delas em Canoinhas, onde a prefeita Juliana Maciel, do PL, jogou alguns exemplares no lixo. A Mundoteca é um programa do governo federal. E tal da Lei Rouanet, coisa que vocês também já conhecem, né? Mais uma vez, o governo do PT faz esse tipo de coisa. Bota o adolescente, bota a criança, induz a coisa que não é dos valores do que a gente acredita, não é o que a família quer que ele aprenda. Juliana Maciel informou que os livros descartados apresentavam conteúdo sexual. Os livros em questão, eles, a própria editora diz que eles devem ser usados por adultos. E a classificação indicativa do livro lá na biblioteca, classificado pela Mundoteca, ela não é vinculada a adultos. Então, ele, sim, estava num local totalmente inapropriado. E a nossa postura foi, sim, retirar do acesso das nossas crianças aqueles livros e vamos fazer a devolução para os responsáveis, enfim. Por meio de nota, a direção do Mundoteca informou que o projeto não pertence ao governo federal. Os administradores do projeto dizem que receberam recursos da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura em 2018 e que a iniciativa foi executada entre 2019 e 2023. A unidade de Anoinhas foi aberta em novembro de 2022 e gerida pelo projeto por oito meses, sem vínculos com o governo federal. A nota diz ainda que, após esse período, o gerenciamento do espaço e do acervo literário foram entregues à própria prefeitura. Após a repercussão do vídeo, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República também publicou nota reiterando que a biblioteca não pertence ao governo federal. Explicou ainda que não envia livros para escolas e outros espaços municipais ou estaduais de educação, sem que haja a solicitação dos gestores. A nota explica ainda que a Constituição prevê que estados, o Distrito Federal e os municípios podem organizar os sistemas de cultura em leis próprias. Dessa forma, a Prefeitura de Campeão tem plena autonomia sobre o acervo da biblioteca. Cabe aos responsáveis locais conferir se o acervo estava a contento da comunidade dentro das tratativas do contrato com o projeto Mundoteca. E só para relembrar aqui, a gente já falou sobre esse assunto, mas a prefeita foi eleita no dia 30 de outubro de 2022, numa eleição suplementar. Já que o prefeito e o vice eleitos em 2020 foram presos por suspeita de corrupção e deixaram os cargos.